Depois da derrota para o Palmeiras, o Grêmio só quer pensar no Fortaleza e na volta por cima. Para isso, reforços são aguardados. O técnico Renato fará mistério a partir desta sexta-feira. E nós vamos contar um pouco sobre os bastidores da preparação para o jogo contra o Fortaleza. Enquanto o departamento de futebol trabalha, e trabalha forte, inclusive pensando no futuro. E dentro deste cenário, um ex-colorado está na pauta da próxima janela. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO e te registra lá usando o nosso cupom A Dupla. Você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais divertidos, bem mais interessantes. KTO.com! É isso aí! Vai lá na KTO e te diverte. Quero dizer para vocês, tá? A minha recomendação, eu vou assistir pelo menos o clássico catarinense. Entre Havaí e Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, vitória do Havaí está pagando 2.22, empate pagando 3.20 e a Chapecoense está entrando como zebra. Chape está pagando 3.25. KTO.com! É a minha recomendação para você nesta noite de sexta-feira de Série B. Quero falar com vocês sobre as últimas horas. O retorno para Porto Alegre aconteceu e foi marcado por uma seriedade enorme lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio trabalhou ao meio-dia da quinta-feira, tá? A gente foi lá, eu vi muita seriedade, um clima mais, né, para baixo. Os jogadores estavam cansados também da viagem, é natural. Mas o Renato aproveitou para fazer uma série de reuniões extra-oficiais. Isso me pareceu muito claro. Ele trabalhou muito, mas muito além da atividade especificamente. O Renato nem olhou o treinamento, tá? Esse treinamento aqui, ele viu por cima. Ele ficou muito mais na base da conversa. Primeiro, uma reunião informal com alguns membros do Departamento de Futebol. Reunião essa que durou cerca de 25 minutos. Estava lá o Paulo Calef e o Luiz Wagner Vivian. A gente vê aí a imagem à distância. Dá para perceber, né, que eles estão conversando. E foi uma conversa que durou bastante tempo. Bastante tempo. O Renato, por vezes, gesticulava, ele tem esse hábito. Mas não sei qual foi o tom da atividade, mas deu para perceber que era trabalho. Até tem uma curiosidade. E aí é uma curiosidade que eu não consegui aprofundar. Que é, o treino estava marcado para o meio-dia. Mas os jogadores só entraram no gramado ali meio-dia e vinte, meio-dia e vinte e vinte. Não sei se teve algum tipo de conversa no vestiário. Não acredito. O Grêmio chegou perto, né? Chegou onze e quarenta, mais ou menos, no CT. Então, talvez tenha sido só o tempo da galera se arrumar realmente, bater um rápido papo. Mas rolou, né? A conversa, ela rolou. Em São Paulo já teve, no vestiário mesmo. Lá no Aliança. Aquele pedido de remobilização. Aquela cobrança que é extremamente natural. Além do papo com os jogadores e com o departamento de futebol, uma outra conversa do Renato me chamou a atenção. Ele conversou com o Heverson Pimentel, que é o preparador físico da equipe do Grêmio. Algumas pessoas reclamaram, e eu estou entre elas, que o nível de intensidade gremista anda baixo. Mas o Heverson não é só responsável pela preparação física do grupo como um todo. O Heverson é responsável também pelo processo de retorno dos jogadores do departamento médico, junto da fisiologia. Então o Renato poderia estar ali conversando sobre o PP, sobre algum plano que ele tem para o final de semana. Alguma discussão até mesmo sobre preservar ou não preservar algum jogador. Mas essa conversa foi longa e também acabou me chamando a atenção por ocorrer ali no gramado. A conversa com o Pimentel, como eu disse, pode ser em relação ao PP. E sobre o PP eu tenho uma boa notícia, ele treinou com bola. O PP trabalhou nesta quinta-feira e vai trabalhar nesta sexta-feira. A ideia é que ele seja uma alternativa para o jogo contra o Fortaleza como reserva, não como titular. Mas igual que ele comece a voltar, comece a pegar ritmo de jogo. A atividade da quinta foi importante para o PP recuperar confiança. Ele que relatou que não estava confiante para o técnico Renato. Então vamos aguardar o que será de PP na sexta e no sábado, para realmente termos uma ideia se ele vai para o jogo domingo ou não. Lembrando que domingo o Grêmio contará com a volta de Luizito Soares e isso sempre é muito importante. Volta para o ataque e praticamente deixa encaminhado esse time do Grêmio. Sobre o treinamento, estou falando muito aqui das conversas do Renato. Teve a parte física, uma parte mais voltada para tirar o avião do corpo realmente. Mas teve a parte com bola, teve um minijogo onde muitos gols foram assistidos, mas é verdade também que foram gols custosos. O minijogo durou cerca de 45 minutos, quase uma hora e muita dificuldade na frente da goleira. Por ser um campo menor, reduzido, os jogadores não conseguiram aproveitar todas as oportunidades. Os goleiros acabaram se destacando. A gente está vendo aí alguns gols, mas não gostei do minijogo. Normalmente é uma partida mais movimentada, com melhor aproveitamento. O aproveitamento não foi bom. Eu dou a desculpa, né? Passo o pano porque os caras pegaram o avião cedo, foram direto para o CT, treinaram, estavam cansados. Então eu vou fazer esse mea culpa aqui, eu vou dar essa passada de pano no campo por conta disso. Só para deixar registrado que, de qualquer maneira, o treinamento não foi aquilo que costuma ser. Para a gente começar a fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre mercado de transferências e uma informação que veio de São Paulo nas últimas horas e que repercutiu também no Uruguai. O Grêmio estaria disposto a investir na contratação do zagueiro Bruno Mendes. O atleta pertencia ao Corinthians e esteve emprestado ao Internacional recentemente. Bruno Mendes tem contrato com o Timão até dezembro deste ano e o Corinthians não conseguiu a renovação de contrato. Bruno tem sido oferecido no mercado, estava na pauta do Internacional, ainda está. Ele teve ali uma identificação, gostou da cidade e tudo mais, mas o Grêmio está atento por considerar Bruno Mendes um bom zagueiro. E o Grêmio vai mudar a sua defesa em 2024. E por que eu falo em 2024? O Bruno vai ficar livre para a assinatura de um pré-contrato no meio do ano. E a direção do Grêmio quer antecipar um pouco a janela de 2024. Se conseguir efetivar essa contratação, Bruno será um dos primeiros reforços para o ano que vem. E aí eu lembro, né, Jeromel termina contrato, o Kahneman termina contrato. Então a defesa do Grêmio vai mudar e muito para o próximo ano. É possível que haja alguma renovação como a do Kahneman por ser um pouco mais jovem? É possível, mas ainda assim o Grêmio quer jogadores para o setor, quer os zagueiros. E o Bruno Mendes tem o perfil e agrada a direção. Só que o Bruno Mendes desperta interesse além do Inter, do Atlético Mineiro, o Corinthians quer a sua continuidade, existe uma ou duas sondagens aí do mercado internacional. Então há uma concorrência alta por este jogador. E por falar em alto, o salário dele também é alto. É na casa dos 800 mil, acho muito difícil o Grêmio fazer esse investimento. Mas como falei, repercutiu em São Paulo o Grêmio buscando informações. O El Observador também colocou o Grêmio como interessado, um jornal uruguaio. E a gente vai acompanhar. É um atleta que seria procurado em julho, mas só jogaria no Grêmio a partir de 2024. Você aprova o nome do Bruno Mendes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Para fechar, recomendo você dar uma espiada no vídeo que vai aparecer aí na tela em instantes. Que é como o Grêmio está tratando o caso Natan e como o caso Natan servirá de exemplo no vestiário. O Grêmio fará uma grande investigação no vestiário para saber se algum outro jogador foi procurado pela quadrilha que está manchando a página, uma página bem importante, da história do futebol brasileiro. A quadrilha que está manipulando aí os jogos e que tem dado trabalho para o Ministério Público. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!